Eu sou do Nordeste, ouvindo Luiz Gonzaga O sol tá na veia, mandei de pivete O grave bate na caixa Exalando o vaiço, é o que me veste Desde menor Faço sentimentos chegando no seu coração Não tenho dó Mato qualquer bitch que passa pela minha mão Menina eu faço tu dançar nesse track Só falar que eu vida Eu amo essa vida, ela quer me chamar de vida Preto rico não vai ser a idade Mas equivale ao calor da cidade Eu tô fazendo muito pra minha pouquidade Não vou parar, não é minha vontade Ela quer ser minha Maria bonita Vou dominar essas bandas jovem cangaceiro Eu tô fazendo o meu, não quero ser o primeiro Eu não caio no golpe porque sou ligeiro Camuflada na areia, essa serpente tá pronta pra atacar Mas eu não vou deixar Eu esquivo, não sou menino Por essas bandas enxergo o perigo Eu sou do Nordeste, ouvindo Luiz Gonzaga O sol tá na veia, mandei de pivete O grave bate na caixa Exalando o vaiço, é o que me veste Desde menor, faço sentimentos chegando no seu coração Não tenho dó, mato qualquer beat Ai meu Deus do céu Como é que eu faço essa vibe? Buscando Chanel Pros meus mano eu vou jogar na party Tudo que não é fala ouve Não assume que é minha fã Não para de ouvir que eu sei Eu quero meu dinheiro no final do mês Paga a DP e fala, essa é a lei É o Nordeste É o Nordeste É o Nordeste Não dou minha alma, é o que eles querem É o Nordeste Cabra da peste Atrás do cash Meu nome teste Joga essa vibe lá pro meu pivete Subindo igual foguete E eu vou levar junto meu bar E os vão querer meu jeans Eu tenho que saber com quem tá andando Eu vou embora daqui Vou pra outro plano, baby down Deixa essa vibe fluir Tão tipo a pilha atrás do mel Desde pivete Faço isso aqui Que nada é bem fácil Ainda mais pra minha Não tenho pressa nenhuma Não tenho pressa Não tenho pressa nenhuma Eu sei que vai acontecer Eu sou do Nordeste Copilu, Luiz e Gonzaga O som tá na veia, mandei de pivete O grave bate na caixa Exalando o vaiço É o que me vede Desde menor Faço sentimento cida no seu coração Não tenho dó Mato qualquer beat que passa pela minha mão